É verdade Deus, o nome desse rapaz aqui é José Farias da Silva, ele tem 48 anos, está morando na cidade de Culpira. O detalhe é que ele tem uma amizade muito grande há dois anos com o tal de Alex aqui de Caruaru. E recentemente um rapaz foi até a casa dele, dizendo que, só ele pare dessa amizade, não procure mais Alex, se não, você vai ver, eu vou lhe matar. Ah, então ele procurou a nossa reportagem para dizer tudo isso, ô Farias, quer dizer que você tem essa amizade com o Alex, aí depois você saiu de Caruaru e foi morar em Culpira. Exatamente. Aí o cara chegou lá e disse, pague com essa amizade com ele, senão ele vai. Ele chegou com outro rapaz, ele chegou com outro rapaz, o rapaz perguntou assim, onde é que mora José Farias da Silva, aí quando eu cheguei na porta ele me chamou assim, na porta, aí eu fui, quando eu cheguei na porta ele falou assim, ele falou assim, é tu que chama José Farias da Silva, aí eu falei assim, exatamente, ele falou assim, é tu que anda com o Alex, que mora lá em Caruaru, eu falei assim, exatamente, ele falou assim, faze, para de andar com ele, porque veja mesmo, eu não quero você que andava com ele não, agora se você não parar, vai ser para para você, porque senão eu vou pegar um revólver e vou atrar em você, tá certo? Você é homem? Eu sou homem, você não é viado não. Não, o povo fala, tá ligado? Ah, o povo diz, o povo fala. O povo diz, o povo diz, o povo diz, o povo diz, rapaz. Fala assim, e você é viado? É, o povo fala que ele não é viado não, que é bicho, tá ligado. Ah, não fala que ele é viado não é bicho. O Alex, assim, mas chegou o Marcelo de Chona, entendi. O cara lá, o Alex. O povo não, o povo que fala, assim, é o Marcelo de Chona, ele se cancelou na cara dele lá, ele veio de novo. Ah, rapaz, estou entendendo agora, o Alex, de um carro, chega lá, apaga as coisas na cara dele, e para não ter uma ideia, apaga tudo, aí chega o cara na cara dele, só isso é a parte do Alex, porque senão ele bata. Ele não é, é o bolo da família, o que acha dele, hein? Gosta, irmão, então, uma amizade gosta, tá ligado? Exato. Eu consigo, ó, irmão, gosta, gosta, vamos dele. É, amizade dá gosto, o cara é casato, né? Ele é casato, hein? Ó, o cara é casato, tem dois meninos, viro com a mulher, e viro com a mulher. É separado a mulher. Essa é parada, é dele. Essa é parada. É, ele pergunta assim, ô Ronaldinho, como é que você está, ele chama o que isso aqui? É, é um Ronaldinho, é? Como é que o pessoal chama quando ele chega lá e diz o que? Olha o macho da bichona aí chegando aí. O macho da onde? É, o macho da bichona. O macho da bichona? Olha, olha, olha. Seria a bichona aí? Seria a bichona aí? Seria a bichona. É, eu vou falar, tem esse dia assim, o piloto fica pipicando. Você tem o negócio? Eu tenho. Tem, tem. Eu sou uma amiga. Você é? Bicha. Você é bicha? Escuta, gilete. Aquela vez do meu dedo? Mulher. Ai é? É. Quem seria a mulher dos dois? Eu? Ele. Você é mulher? É. Você, você é o cacifo. É. Ele chega tanto lá, tem algum cacifão aqui, só eu. Ele é homem? Não, ele é homem. Ele é homem. Não, 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 não. Mas ele fica mulher também? A mulher, a mulher dela é você. Agora a metade é eu. A metade é você. A metade é você. É. Eu já entendi. Esse, esse, esse rapaz. É que isso é bicho. Não, não, não. Não, não, não. Sim, mas ele vive com ela há três anos. Será entendendo? Agora, é o seguinte. Ele tá se defendendo. Porque o cara foi aberta a ele. Dizendo, ó. Que sabe, sabe Alex. Que senão ele mata. Agora ele não quer deixar ela, porque ela é a paixão dele. Não, não. O Alex fala pra mim, você não deixa nem a pausa. Nem ele deixa você e nem você. Não, nunca for, é pirraça agora. É, exato. É a sua declaração de amor agora pra ele aqui. Certo? Não, não. Assim não. Não? Manda o público, né? Já tá no recado. Pronto, exatamente. Entendou. Então, se quiser, é certeza. Ele vai morrer do coração. Porque na gente, em São João, a gente vai curtir até umas horas. É, rapaz. Curtir pra relembrar uns momentos que você se puseu. Não, vai relembrar de todo jeito. Aí tá certo. Tá? Exato. Vamos encerrar aqui, né? Exatamente. Vamos encerrar. Fica fia com você, Alex. É com você, Alex. Mas a gente é você aqui, né? Não, eu sou de Manilda. É de Manilda aí, Alex. Eu não sei o que tá lá dentro. Mas a coisa tá certo. Mas a gente tá lá dentro, hein? É. Mas a coisa tá certo. Um abraço. Vai se fazer tudo? É pra que você. É todo mundo! É todo mundo! É todo mundo! É você daí! É você daí, Alex.